É isso aí, rapaziada, estamos no mesmo patinho aqui no Pagói, né Gil? É isso aí, é isso aí, namorou hoje, dia 1º, estamos andando na calçada, o verão está aí, tem uma brisa pela sacota. Todo sábado, né Gil? Todo sábado. Onde que é esse Pagói, né Gil? Onde que é? Em Santânia, aqui do ladinho do Pão de Açúcar, aqui do Pilequinho, ou de Abalaya. Aitinho, Petinho, às 4 horas, aqui fora até às 6 horas. Onde que é o Pagói? Onde que é o Pagói? Onde que é o Pagói, né Gil? Onde que é o Pagói? Começou hoje o Pagói, né Gil? Os rapaziada aí no mar. Os rapaziada estão comandela, vamos chegar ali perto. Por a raiz, por a raiz, estamos andando as melhores do Sábado de Raiz. Estamos juntos, Sábado é o que vem, Pagói de mesa, né Gil? Tudo nosso, eu, Brasa e convidados. Toda rapaziada aí, toda rapaziada. É isso aí, galera. Tudo nosso.